E acabou agora há pouco uma reunião entre trabalhadores portuários e representantes das centrais sindicais do setor com o governo federal para discutir mudanças na medida provisória 595, a chamada MP dos portos. E quem traz os detalhes para a gente sobre esse encontro é o repórter Paulo Lassalvia. Boa noite, Paulo. Boa noite, Renata. Até a edição da medida provisória 595, os terminais privados que funcionam dentro dos portos públicos brasileiros pagam uma taxa de funcionamento, respondem à autoridade portuária e, ao empregarem, obedecem às regras de um órgão que representa todos os trabalhadores do setor. Isso não muda com a edição da medida provisória. O que muda é a regra que passará a valer para novos terminais privados ou mesmo novos portos privados que venham a ser construídos no país. Segundo os sindicatos que representam os trabalhadores do setor, estes novos empreendimentos privados vão ter vantagem em relação aos portos públicos. Isso porque não vão pagar esta taxa de funcionamento e podem empregar uma mão de obra avulsa, ou seja, vão ter um menor custo de operação. Por isso, pediram nesta reunião aqui no Palácio do Planalto que o governo retirasse do Congresso Nacional a medida provisória e apresentasse em seu lugar um projeto de lei que permitisse um debate maior no legislativo. A proposta não foi aceita pelo governo federal. A ministra-chefe da Casa Civil, Gleice Hoffman, afirmou que a medida provisória não retira nem desrespeita os direitos dos trabalhadores e que o setor não pode ter medo da competição com a iniciativa privada. A ministra Gleice Hoffman também afirmou que a medida provisória estabelece um novo marco que trará mais competitividade e eficiência ao setor portuário brasileiro.